Olá, boa tarde. Começamos a edição do Unifap Notícias desta quinta-feira, dia 10 de outubro, ao lado do prédio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a Progep da Unifap. Vamos aos destaques. O Campo em Santana promove a palestra Romantismo Targil da Literatura Mapaense. O evento será hoje, dia 10 de outubro, às 7 horas da noite, no Auditório da Universidade. As inscrições são gratuitas no local. A Unifap está com inscrições abertas para seis mestrados em diversas áreas. Você pode conferir as datas e os prazos para inscrições no site da Unifap. Não perca essa oportunidade. A Unifap seleciona estudantes para o Programa Brasil-Colômbia. São ofertadas bolsas de R$ 3.600. As inscrições vão até o dia 20 de outubro. É uma oportunidade imperdível para você poder cursar o semestre em uma universidade colombiana, conhecer uma cultura diferente, conhecer outros povos e se tornar também um cidadão do mundo. Aproveite essa oportunidade. Entre no site da Unifap. São duas vagas. Conheça o edital e se inscreva. Acompanhe outras notícias no site unifap.br e também seguindo nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui. Um ótimo dia para você e até mais.